Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Espero que assim... Ó, o Vaininho tá aqui com a cara... é... bonito, não tem jeito, né, gente? Mas fazer o quê? Tô aqui na lida, na peleja da roça e vim aqui pra o quê? Fofocar! Vamos fofocar de Williams de Oliveira, mas antes, pra quem é novo no canal, seja muito bem-vindo! Se gostar, se inscreva, deixa o seu like. Gente, mete o dedo no like aí, que é pra ajudar a Vaininha. A comprar as vaquinhas, né, meu povo? Porque o negócio tá feio. Bom, gente, vamos falar aí, né, fofocar sobre Williams de Oliveira. Pra quem não sabe, ou pra quem sabe, né, eu fiquei aí sem internet um tempo, fora do YouTube. E agora tô voltando aos pouquinhos e vendo os balacobacos, os babados que aconteceram. E eles, um deles é o Williams de Oliveira. Vamos refrescar a memória? Há um tempo atrás, o Williams de Oliveira falou que iria vender a sua chácara, o seu sítio, porque estava endividado, né, e alguém expôs a vida dele no YouTuber. No YouTuber, né? Alguém expôs a vida dele, é, Madu Prado, eu não te aguento, fofoqueira. Pois é, jogou a culpa tudo na Madu Prado, dizendo que ia vender pra saudar suas dívidas e não sei o que, e não sei o que. Agora, ficou feio pro Williams, né, gente? Porque, olha só, nessa época, né, e não tem tanto tempo assim, deve ter, o que, uns três meses, acho eu, acredito que isso. Não muito tempo, né? Ele, com essa conversa aí, pá, boi, dormir, dizendo que ia vender o sítio, a sua chácara, pra saudar as dívidas, fez aí rifa, que colocou número de pix, pra quem quisesse comprar rifa, né, pra ele saudar as dívidas dele, ia sortear um celular. Ia vender, que mudou de ideia, resolveu fazer a rifa do celular, que era pra saudar as dívidas e que não sei o que, agora voltou de novo aí com a venda da chácara. O negócio é o seguinte, se o William queria vender a chácara, por que que ele estava buscando desculpas e alguém pra jogar a culpa, né? Qual seria o motivo dele vender a chácara hoje, né? Se antes ele queria vender, que era pra saudar as dívidas, agora ele já quer vender pra comprar um novo terreno. Ou seja, nessa daí, ele jogou em cima de Madhu Prado, em cima de outros resenhistas, falou até em processo, para que ele pudesse ter uma justificativa de vender a chácara, que me parece que ele foi bem ajudado ali, tanto com o Visus e algumas coisas, muita gente ajudou ele nessa chácara, né? Na construção, pousada e tudo mais. 150 pila, abaixou aí pra 130. É, eu acho que ainda tá meio salgadinho, né? Porque a pousada dele ali é pousada de taipa, né? De taipa é o que, gente? É... Acho que bambu e barro, né? O teado. Eu não sei se vale tudo isso nessa pousada dele, não. Mas, enfim, que ficou feio, ficou feio. Porque hoje, ah, desculpa, que ele tem aquele que é um novo terreno. Seria pra dar continuidade no canal, já que eles não têm, assim, tanto o que mostrar, conteúdo, a não ser cuscuz, pesca, né? É, tanque de peixe. Acho que parece que já andou vendendo uns peixinhos lá pro seu Marcelino, né? Eita, seu Marcelino. Ah, já andou vendendo uns peixinhos ali pro seu Marcelino e coisa e tal. E aí, né? Pois é. É, playboy, playpix, playgolf. E agora, não, play mentiroso a gente já sabe que era, né? Ah, moleque! Pois é. Então, gente, tá aí mais uma do senhor Williams de Oliveira, né? Que agora não tem a quem culpar, resolveu dar a desculpa de o quê? Que é um novo terreno pra fazer um novo empreendimento. Hum, esse menino vai longe, vai longe com tanta mentira, falcatrua e tudo mais que vocês quiserem. Bom, nós resenhistas estamos aqui pra resenhar e falar o que está acontecendo nos vídeos, né? É, acredita quem quer, nós resenhistas. Quem não quer acreditar, que caia no golpe. Ou seja, o golpe está aí, cai quem quer. Não é verdade? Então, é isso aí, meu povo. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.